A gente quer gerar experiências únicas, gerar inclusão. Então, quando a gente lança um produto, ele tem que ser tão bom que não só uma pessoa vegana consumiria, ele tem que ser uma experiência do cara pegar aquele produto e entregar para o primo chato que faz bullying por ele ser vegano e todo mundo comer e falar, pô, que produto maneiro, que coisa legal. A gente criou um processo único de fermentação do leite vegetal. Isso realmente é um asset que a NoMu tem, que ninguém no Brasil tem a capacidade de fazer isso que a gente faz. Realmente envolve um processo, eu acho que, muito mais científico do que tecnológico em si. A gente vê aqui na minha produção, a gente não tem robôs, a gente tem um grupo de guerreiros, de seres humanos fantásticos que fazem o dia a dia o nosso queijo e uma galera que vem trabalhar com uma alegria incrível. A gente tem automação, a gente tem tecnologia de ponta, a gente tem, na nossa equipe, a gente tem time de engenharia de alimento com pós-doc, mas é time, são pessoas. A gente é muito food dentro do universo de food tech. Tem tech, mas é ser mais humano, ser mais food, trabalhar mais as pessoas, trabalhar o time. Fazer um bom produto, fazer uma coisa bacaninha, isso todo mundo faz. Agora, o que faz a diferença? O que cria paixão nos nossos fãs da marca? Então, isso vai muito mais além. A gente quer gerar experiências únicas, gerar inclusão. Então, quando a gente lança um produto, ele tem que ser tão bom que não só uma pessoa vegana consumiria, ele tem que ser uma experiência. Do cara pegar aquele produto e entregar para o primo chato que faz bullying por ele ser vegano, e todo mundo comer e falar, pô, que produto maneiro, que coisa legal. Hoje, 88% dos clientes da Anomu não são veganos. O nosso público hoje é o público wellness, sobretudo também incluindo os intolerantes à lactose e alérgicos à caseína. Com essa mentalidade, esse mindset de querer fazer algo como experiência, como inovador, a gente trouxe um addressable market, um público muito maior, que é o dos intolerantes. Muito mais do que um mercado que cresce potencialmente em torno de 150 milhões de dólares aqui no Brasil. Esse é o número que a gente tem esperado para esse ano. Lá fora, a gente está falando de um mercado de 6 bi de dólares. Mas qual seria o addressable market do lack freight, do público intolerante à lactose? Ele é muito maior do que os 150 milhões. A gente tem muito orgulho de ser uma marca brasileira, de ter produtos nacionais como a nossa castanha, como o óleo de coco, a nossa formulação. Isso ajuda também o agronegócio, quando a gente fala de uma maneira geral, porque o plant-based também é agro. Então, é uma coisa bacana. A castanha, como todo mundo sabe, vem da região Nordeste, pouco no Norte também. Mas, para efeitos de expansão, quando a gente pensa no ano que vem, 23, a construção de uma fábrica na Europa, com a Series B, que a gente vai levantar, com uma série de objetivos. Também temos castanha na África, Costa do Marfim, Tailândia e Vietnã. Então, o Brasil não é o único país produtor de castanha. Uma coisa onde a gente começa a tentar brigar junto aos governos é que seja estendido o mesmo benefício fiscal do leite para o leite vegetal, que também é agro. Nós estamos falando da castanha do Brasil, nós estamos falando do óleo de coco feito no Brasil, uma série de outros insumos nacionalizados que nós usamos nos nossos produtos, que, em última análise, por ser feito à base de plantas, também é agro e beneficia o país. A gente chega super competitivo em qualquer lugar do mundo, mas isso não faz com que eu tenha aqui um limite onde o que vai para fora não permite que fique dentro do Brasil. Então, pelo contrário, isso aumentou a nossa capacidade de compra, aumentou o nosso poder de barganha com os nossos fornecedores, com melhores prazos. Aumenta o volume, é uma maravilha. Eu consigo melhores prazos de negociação, eu consigo preços melhores do que o que eu comprava antes. A gente vem com uma estratégia cada vez mais da democratização do plant-based. Uma coisa que eu bato muito forte aqui dentro, onde, principalmente o nosso público hoje, que são de 80 milhões de intolerantes à lactose, é óbvio que a gente está falando de pessoas aí que não estão só na classe A e B. E se a gente quer, e vai ser uma marca sempre com o ideal da inclusão, de gerar experiências e tudo, a gente também tem que estar muito preocupado com o consumidor nas classes CD. Ideia sem execução não vai a lugar nenhum. Se o seu product market não está testado ainda, tudo bem, você tem que levar o PPT debaixo do braço, ir lá, mostrar números factíveis. Eu acho que o mercado está chegando num grau já de maturidade, onde teses fantasiosas, só se dizer que é tech, não vai muito longe. O investidor está pensando em volume, ele quer ver o dinheiro dele, pô, octuplicar, decuplicar. Então, se você não consegue sair de um método artesanal, e não tem receita de bolo não, de repente só que a vida de fundo de investimento não é pra você. De repente você vai ser uma baita loja que vende aquele produto único de forma artesanal. Mas você não vai conseguir estar na China, nos Emirados Árabes, então você não vai ser atrativo para o seu investidor. A pessoa tem que mostrar que aquele seu produto, ele é inovador sim, mas que ele é escalável. Porque temos várias ideias fantásticas, inovadoras todos os dias, que não são escaláveis. Quando você senta diante de um VC ou um private equity que vai te emprestar o dinheiro, esperando que você tenha o completo domínio da sua cadeia, do que vai ser feito, ele só quer no final do mês um reporte de o que você está executando, demonstrações de governabilidade, que óbvio que são importantíssimas. Sem isso você não consegue a grana de ninguém, porque ninguém vai botar dinheiro no par de dinheiro. Então é muito importante, e aí volta também você mostrar o time. Ah, porque o PowerPoint está aqui, eu vou fazer isso, eu vou vender tanto. Pô, tudo bem, mas quem é que está por trás disso? Então o tamanho do seu sonho, ele reflete muito o tamanho do seu time e as pessoas que estão por trás. Então, sem um business plan, onde você demonstra escalabilidade, onde você demonstre governança corporativa, onde você demonstre aparatos de segurança para que o investidor vá colocar o dinheiro dele, embora seja um investimento de risco, mas o mais calculado possível, provavelmente não vai alugar a UOL. Eu acho que hoje o mercado da beleza, esse é um mercado que está em franco crescimento, e se a gente parar para pensar em sustentabilidade e moda, eles se chocam. Então, hoje existem uma série de inovações na moda, o pessoal fazendo já de couro com abacaxi, com a casca do abacaxi, o pessoal criando couro com o tecido do cogumelo, o mercado pet também, que é um mercado com grande possibilidade de inovação e escalabilidade. Eu acho que definitivamente cosméticos também, o mercado da beleza, de maneira geral, não só da moda, ele é um mercado que tem muito espaço para muitas ideias de sustentabilidade, desde que observado isso que a gente estava falando aqui, da escalabilidade e da viabilidade. Alimento e bebida têm aquela falsa impressão de que, ah não, a gente vai ter que comer e beber para o resto da vida, então isso vai dar dinheiro. Não, é uma doce ilusão. Várias pessoas na pandemia foram demitidas, ah, agora eu vou abrir um restaurante e vou ficar rico. Estão quebrando, pegaram todo o dinheiro da FGTS, fizeram bobagem, estratégia, gente. Estratégia é tudo. Seja qual for o segmento, você tem que estar sempre com um plano muito bem desenvolvido, com o seu CMV, o seu custo, os seus custos fixos ali na ponta do lápis. Não adianta, ah, joguei no Google, vi que para começar um negócio eu tenho que ter três meses de capital, de giro. Isso aí a gente vê em qualquer livrinho básico, mas não, gente, não é isso. É muito mais profundo. Então, quando você vai também desenvolver um negócio, você não precisa, eu brinco todo dia aqui, eu definitivamente não sou o cara que toca mais piano, eu não sou o cara que toca mais sax, mas eu consigo fazer a banda funcionar de forma harmônica. O empreendedor, para qualquer que seja o negócio que você vai fazer, você tem que ter uma ideia geral do negócio. Era o ano de 2018, a gente estava lançando o nosso iogurte na feira Naturaltech. Eu não sei quem vai lembrar, mas estava tendo aquela greve de caminhoneiros que a gente não tinha gasolina nas estradas. E aí eu ia lançar o iogurte na Naturaltech em uma semana eu ligo para o meu fornecedor de polpa de fruta do iogurte e aí eu falo com o cara, olha, pulando, eu estou esperando aqui chegar as polpas para a gente fazer a produção e mandar para São Paulo, para a Naturaltech essa semana. E aí o cara vira e fala, não, não, não vou conseguir fazer e vai ter... Eu falo, não, como assim, cara? Não, não, ia ter um feriado ali de alguma coisa e o cara resolveu que ele ia emendar o feriado. Por esse fato, eu não conseguiria lançar o iogurte como eu já estava projetado. Imagina, adesivado, paredão, chegou o iogurte. E aí, moral da história, eu estava sem polpa, sem fornecedor há uma semana de lançar iogurte na Naturaltech. Eu tinha um professor de laticínios aqui no Brasil, com quem eu, meu amigo, me relaciono. Volto e meio, eu trocava dúvida com ele de pH do leite e tal, porque o que a gente faz é muito similar ao laticínio. E eu ligo para ele e falo, professor, eu estou com um problema. Contei para ele rapidamente e tal. Ele falou, não, eu consigo formular isso para você, mas tem um problema. Você tem que vir para Minas para buscar, porque eu não tenho transporte. Eu fui, peguei meu carro, sem saber se eu ia ter gasolina no meio da estrada, se eu ia chegar em Minas. O que ia acontecer? Eu saio, tipo, 5, 6 da manhã, assim que começou a ter claridade para pegar a estrada. A cada posto, tem gasolina? Não, não tem, beleza. Eu ia parando. Eu fui, cada posto onde tinha gasolina para poder chegar no meu destino, depois, quem sabe, voltar, eu ia parando, onde tinha gasolina, pagando o preço que fosse. E aí, cheguei no meu destino, eu consegui fazer um bate e volta em Minas, eu trouxe as polpas, nós produzimos e nós lançamos iogurts na Naturaltech. Então, eu acho que uma característica do empreendedor raiz é não desistir jamais. Eu amo pizza. Quatro beijos. Eu bebo refrigerante, eu bebo Coca-Cola zero. Eu não consumo uma gota de álcool, eu não gosto de beber hidrocoólico. Eu gosto de cenários, assim, onde eu tenho a montanha, onde eu estou lá em cima vendo os boizinhos no pasto, tranquilo, isso me dá uma paz, tá, assim, em contato com a natureza. O meu sonho é, cara, ter uma casinha no meio do nada, onde, pô, no final de semana não ouça nem telefone tocar, não tem um computador. Eu vejo lá, pô, os bichinhos andando livremente. Crossfit. Eu adoro, pô. Eu tenho... Eu passei 60 dias, agora, por conta de uma lesão, tive uma hernia abdominal, foram 60 dias sem treinar, aí, pô, eu dei uma engordada, eu tava desesperado, ansiedade, comi sorvete, eu sou... Eu tenho alimentação super disciplinada, é puta... Foi, assim, foi desesperador, tá em lesão e não poder treinar. Aí eu voltei, tem um mês, assim, já voltei, assim, pô, quero recuperar o tempo perdido. É um esporte que eu me envolvo bastante. David Goggins, ele escreveu um livro chamado Can't Hurt Me, que ele realmente se torna o antifrágico. Ele hoje é o US Navy SEAL, que é a troca de elite da marinha americana, mais condecorado da história da América. E esse livro, Can't Hurt Me, ele te ensina a mentalidade SEAL, a você ser forte, a você fazer mais do que aquilo que você foi dito pra fazer. E que ele explica que todo ser humano tá acostumado a dar 30, 40% de si. Como você destravar pra dar o 100%? Homens de Honra, eu acho que é um filme que me marcou muito. Poxa, pela persistência dele. O Mavis Hill, que eu não sei, não vou fazer um spoiler pra galera, mas que passou por diversas barreiras, venceu o preconceito, é um ídolo, é um ícone esse filme pra mim, é sensacional.